Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, você tá bom mano? Como é que tá as coisas por aí? Espero que tudo bem comigo, graças a Deus tá tudo jóia. E ó, hoje nós vamos falar sobre Assassin's Creed Nexus VR, o novo game em realidade virtual da franquia, na verdade é o primeiro da franquia que vai tá saindo em VR pra MetaQuest no dia 16 de novembro. Daqui dois meses aí o game vai tá disponível pra quem tem acesso ao MetaQuest. Eu não sei nem como eu vou fazer, se vou cobrir, porque não tem como, eu não tenho esse aparelho, mas o que for saindo a gente vai trazendo, porque tem pessoas que tem e vão querer informações, vamos ver o que a gente faz. Bom, mostraram pela primeira vez um trailer de jogabilidade, esse aqui eu peguei da IGN, mas tem em trocentos lugares que vocês procurarem aí, onde mostraram pela primeira vez como que vai ser mesmo o game, porque até então a gente tinha visto uma espécie de CG, né, que a Ubisoft sempre faz, e agora é gameplay mesmo. Vamos dar uma olhada, vamos analisar como a gente é acostumado a fazer e tal, e depois a gente fala mais algumas coisas também. Bora lá! Come in, this is the Brotherhood. Abstergo are working on a way to use ancient technology to profile people and align them to Templar beliefs. The secrets of that technology are still hidden in the newly discovered memories of three assassins. Conor, the American Revolutionary. I must strike now. Cassandra, the Greek Mystios. And the Italian nobleman, Ezio Auditore. It has been far too long. You need to go undercover and stop Abstergo's plans at all costs. Time to go to work. Legal, cara. Legal, legal. Cara, graficamente falando, eu achei até que bom, velho. Eu achei bonito, né? Deixa eu... Aí, alô, alô, aí. Aí, ó, graficamente falando, cara, tá bonito. Porra, imagina você jogar isso aqui andando aqui no quarto, sentado, sei lá. Mas tá legal. Ó! Mano, ven... Olha que louco, brother. Bom, já tivemos aqui, então... Ah, só uma coisa. Galera, eu não vejo antes nada, tá? Tudo que eu faço de react aqui com vocês, ou eu deixo ali pronto no YouTube pra começar a ver com vocês, ou eu baixo o vídeo e deixo ele guardado até o momento da gravação. Mas eu não vejo antes. Eu tô vendo isso aqui pela primeira vez com vocês. E fiquei surpreendido em ver que nós teremos aí, ó, o retorno do Sean e da Rebeca. Vocês que acompanham a saga aí de longa data, vocês sabem que eles são extremamente importantes pro dia moderno. São atualmente aí dois membros importantes da... Eu acho que é... Mano, conhecidos, conhecidos, eu acho que só os dois e o William Miles, né? Que é o mentor. E os dois são os assassinos, né? O Sean é o cara tecnológico, a Rebeca... Cara, eu não sei qual vai ser a participação deles aqui, mas a gente já ouviu, né, no trailer aqui eles falando, quer ver? Olha a Rebeca falando. A voz do Sean é... Cara, olha isso aqui, hein, do Assassin's Creed 3. Cara, tá muito bom. E o legal, cara, é que eles trouxeram os dubladores originais de volta, mano. Nossa, eles acabaram de ouvir a voz do Connor originalmente. Connor, the American Revolutionary. I must strike now. I must strike now. Cassandra. A Cassandra, a mesma dubladora, até o sotaque, muito louco, né? Ah, Melisande, não sei o que, esqueci o nome da menina. Rick Mistyos. O tempo de falar é terminado. O tempo de falar... Ai, que louco, velho. O tempo de falar é terminado. Eu não sei como é que vai ser, cara... Eu não sei como é que vai ser isso aqui, tipo... Você vai entrar em... Eu acho que vai ser... Você vai entrar em memórias diferentes. É. Deve ser isso aí. Você vai entrar em memórias diferentes para poder ver, né? Cada uma das aventuras e tal. E é possível que futuramente eles adicionem mais. Não acho que vai ficar só nos três, tá ligado? Olha isso, mano. Você vê esse bagulho em... Tamanho real, né? Digamos assim. Olha as festas. Já puxou a espada lendária braba aqui, hein? Olha, mano. O Ezio pegando a... Se eu não estiver enganado, isso aqui é aquela clássica... É... Máscara que ele usa no trailer de revelação do jogo, não é? A voz. Mano, olha que legal isso aqui. Leonardo da Vinci. Muitos anos depois do que a gente vê ele, né? Pela última vez, em Brotherhood, cara. Que louco! Que louco! E eles retrataram muito bem, porque tem uma foto do Leonardo. Quer ver? Deixa eu pausar o vídeo aqui. Eu vou fazer um corte, galera, que eu vou pegar aqui. Tem uma foto? Não, né? Tem uma ilustração do Leonardo, né? E aparentemente, esse Leonardo aqui foi feito... Inspirado naquilo. Pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera, que legal, né? De um lado, o jogo. E do outro lado aqui, como ele é representado nas pinturas, tal, né? Aparentemente, numa idade próxima aqui. Olha que legal, cara. Pô, tá muito louco isso aqui, velho. Tá muito louco. Achei muito legal. E, assim, vou ser bem sincero com vocês. Essa, pra mim, né? Esses games, na verdade, pra mim, pessoal, eles são a prova de que é possível você trazer de volta pra games assassinos que muita gente ama dentro da franquia e que talvez nunca mais tivesse acesso a eles. Pô, aqui nós temos Cassandra. Não é Cassandra e Nova. Tô chegando agora. Mas, pô, nós temos o retorno do Connor e nós temos o retorno do Ezio em histórias em que nunca foram... Histórias que nunca foram contadas da vida de ambos. Os acontecimentos que nós vamos ver aqui dos três personagens, né? São histórias que nunca foram contadas em game, em livro, em nada. Saca? Tanto que, mano, o traje que o Ezio tá utilizando... Deixa eu pegar aqui, meu, mostrar pra vocês. Ó. Essa aqui é a imagem oficial, tá, galera? Ó. Deixa eu tirar a minha câmera aqui. Opa. A câmera, Calil, seu burro. Deixa eu colocar aqui de novo. Ó. Tão vendo aí? Olha que louco esse traje do Ezio. Esse aqui é um Ezio pós-Brotherhood, antes Revelations, cara. É um Ezio mais velho que Brotherhood e tal. E a gente sabe disso por conta, né, do próprio Leonardo, né? A gente vê o Leonardo ali e tal. E olha que irado, cara. Pô, isso aqui é muito louco. Esse tipo de coisa é muito louco. E eu falo pra vocês, mano... Volta isso. Eu falo pra vocês uma coisa, cara. Aí, às vezes, as pessoas discutem comigo e... Cara, é porque querem coisa nova, né? Eu entendo, obviamente, que coisas novas são interessantes, sim, né? E precisa ter, tem que ter. Mas entre um jogo e outro, dessas porradas de Assassin's Creed que eles estão fazendo e tal... Pô, traz um jogo inteiro com um personagem querido, assim, de novo, cara. Mostrando, né, pedaços da vida do cara ou da mina, sei lá, que a gente ainda não viu. Saca? Imagina a Eve lá na... Porque do tempo da Eve, do... Do Syndicate até a DLC do Jack. Quanta coisa não aconteceu, né? A gente não sabe. A gente tá tendo agora aí a Webtoon do... Do Edward... Do Edward Kenwin, né? Do Pirata. Meu, tá tendo de volta aí. A gente tá vendo histórias dele lá no Oriente, cara. Bizarro. A gente nunca pensou que isso iria acontecer e tal. E... Que o personagem passou por isso. E tá... Tá aí. Tá aí pra todo mundo ver, né? E agora mais essas histórias... Acredito eu, todas canônicas que a gente vai ter dos personagens. Então, assim... Poderiam, cara. Poderiam. Não precisa ser um jogo de mundo aberto extremamente gigante, não. Faz um joguinho lá que nem o... O Mirage mesmo, pequenininho. Põe o Ezio de volta na parada. Você vai ver a galera comprar o bagulho feito água no deserto, mano. Os caras não sabem ganhar dinheiro, tá ligado? Dá ou não dá certo? Bom, é isso. Ah! E um detalhe que eu queria mostrar pra vocês... É que... Ah, ó. Primeira. Agora olhando aqui. Diminuíram a lâmina oculta do Ezio, hein, mano? Olha aqui. Vocês lembram que no jogo a lâmina oculta do Ezio parece mais uma espada, mano? Ela tem o tamanho do braço dele. Ela vem mais ou menos aqui, ó. Onde tá o meu mouse aqui, né? Chega a ser um exagero, né? Aí os caras arrumaram aqui. Legal, legal. Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aqui, ó. Temos confirmada... Não sei se é a personagem única ali jogável do dia moderno. Deixa eu tirar a minha câmera pra vocês verem o nome dela aqui. Vamos lá de novo aqui. Aqui. É... Eu não sei se é só ela, né? Ou se teremos outro, mas essa personagem por nome Dominica Wilkes tá confirmada no dia moderno de Assassin's Creed Nexus. Cara, é isso, Ubisoft. É isso. Não me venha com aquele papinho de desmembrar o dia moderno. Não, cara. Assassin's Creed não importa, velho. Se é um Assassin's Creed VR, se é no console, se é um Assassin's Creed da geladeira, no micro-onda. Tem que ter as duas coisas. O dia moderno e a entrada dentro do ânimos pra vivenciar o passado, cara. É... Esse lance que a gente ouviu, né? Uns burburinhos há uns anos atrás aí que eles estavam pensando em ter Assassin's sem dia moderno e tal. Isso aí é besteira, na minha opinião, cara. Besteira. Tem que ter dia moderno. Olha que bonito, pô. Estamos aí com Assassin's Creed Nexus e detalhe, não importa pra mim, tá? Se esse dia moderno ele vai ser jogável ou não, se vai ser CG ou não, mas tem que ter, cara. Tem que ter de alguma forma. E aqui nós temos já o Sean, a Rebeca e nós temos essa Dominica Wilkes, que eu ainda não dei uma aprofundada pra ver se ela vai ser da Abstergo, se ela vai ser uma assassina, mas com o tablet que ela tá na mão ali, né? Ela deve ser da Abstergo. Não sabemos se vai ser o nosso personagem jogável ou alguém que a gente vai interagir. Mas uma coisa é certeza. O rosto dessa personagem é do Brasil, cara. Olha que louco, é... Dominica Wilkes. Olha, esse rostinho que vocês estão vendo aqui, ó. É da atriz brasileira que se chama Morena Bacarim. Se vocês nunca ouviram falar dela, nunca viram... Ah, eu acho que vocês já viram, mano. Já assistiram Deadpool? Então, é o par romântico de Deadpool. Já assistiu a série Gotham? Ela é o par romântico do Gordon. Inclusive, na vida real, ela é casada com o Gordon, cara. Olha aí. Morena Bacarim, atriz nascida no Brasil, brasileira, tá aqui em Assassin's Creed. Eu acho que é a primeira vez, né? Que nós temos um rosto brasileiro dentro da franquia, cara. E achei muito legal. Achei isso muito legal. Achei muito animal. Se vocês não conhecem, dê uma pesquisada aí no Google, rapidão aí. Morena Bacarim. É Bacarim, é com dois C, se eu não me engano, no K, tá? Vocês vão ver lá. Ela é linda. Já faz um monte de trabalho lá fora. Ela mora lá fora, né? E achei legal a parte... Na hora que eu bati o olho assim, eu falei... Caraca, que louco! Pois é, mano. Primeira vez aí um rosto brasileiro dentro da franquia. Eu achei muito louco. Bom, não sei como que eu vou fazer. Se eu vou jogar esse negócio ou não. Mas a data oficial é dia 16 de novembro. Quem tem MetaQuest 2 e 3, se eu não me engano, tem acesso ao game. E já está em pré-venda na loja do MetaQuest, beleza? Galera, é isso. Beijo no coração de vocês. Comentem aí o que vocês acharam. Tamo junto, é nóis. Lasca a opinião. Valeu. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho